Bom dia, bom dia pessoal, bem vindos aí a mais um dia de pesca, hoje aqui numa vertente um bocado diferente, porque estou sozinho, essa parte é normal, porém vou fazer uma viagem para ir à pesca, não é muito normal, não gosto de fazer viagens grandes, especialmente sozinho, mas vamos até às águas do sábado, à procura, no último dia que eu lá estive deixei fugir uma bela de duas, mas uma não era tão grande, mas deixei fugir uma bela dourada, e então vamos, um vício fala mais alto, como é óbvio, e vamos lá fazer mais uma tentativazinha, um bocado contrariado aqui no sentido de ir sozinho, para já porque eu não gosto de fazer pescas longe de casa sem a Daniela, acho que faz sentido sermos nossos dois, e depois porque também não gosto muito de viajar sozinho, especialmente assim umas viagens maiorzinhas, da nossa casa até lá ainda é uma hora de viagem, para uns pode ser pouco, para mim não é. E é isso, vamos aí a um diazinho, uma tentativa, o dia está a nascer, como podem ver, estamos a caminho, vamos ver o que é que vai acontecer, não vou estar sozinho à pesca, vou ter o Fábio comigo, que ele é aqui mais perto, o Fábio já apareceu aí em alguns vídeos connosco, vamos fazer uma tentativazinha aí com os mariscos e tal, e claro, uma caninha sempre com a sardinha, à procura, a ver se apanho uma rainha em condições, ou qualquer outro tipo de pesco, porque com a sardinha, naquelas águas, muita coisa pode aparecer. E é isso, vamos lá fazer então uma tentativa, não percam aí, mais um dia, mais uma aventura, mais uma pesca, num sítio que eu adoro, que se eu pudesse, era aqui que eu buscava todos os dias, mas que infelizmente fica longe de casa, e não pode ser assim tantas vezes como eu gostaria, ok? Bora, bora, à procura delas, a ver o que é que vai acontecer no dia de hoje. Um abraço a todos, e até já, fiquem aí com o vídeo. Agora bem, aqui estamos pessoal, aqui, comigo e Fábio já cá está, já tem ali, há uns 4 ou 5 peixitos, está a correr bem, está a começar bem o dia, vamos ver o que é que vai acontecer aqui hoje. Está-se a desenhar bacana. Então já te se afaste Beto? Aê? Então estamos em pé de igualdade, vamos arrancar um ao lado do outro. Agora sim. Como é que é, men? Tranquilo? Assim é que é, tranquilo com o esquilo, não te encontra com a lontra. Estás preparado? Para quê? Pô, vás a coça? Passar. Pô, vai ser muito rápido. Então, olha lá, vais buscar de que lado, daqui ou daqui? Vá, tu é que escolhes, chegares-te primeiro. Tens que escolher um lado. Não, tens que escolher um lado. Ou atiras para a direita ou atiras para a esquerda, que é para a gente não se embrulhar um com o outro. Estão sossegadinho. Mas já não está, olha ali, olha ela a bater, olha ela a bater. Deixa ela bater, deixa ela bater. Deixa ela bater que é para fazer uma bandeira, deixa ela bater. Vou fazer uma bandeirola, queres apostar? Vai lá aposta, olha, pumba. Olha, pumba. Vou fazer uma bandeirolazita. Sim, sim. Quer dizer, as outras se calhar com a... Ah, dá, dá. Não, eu tenho a embreagem aberta. Tá, então, pois, claro que sim. Ô, Beto, vamos dizer. Um a zero. Não, não, não. Vais pescar com o quê? Vais pescar com o quê? É, estás como eu. Só não trouxe pinhocas. Ah, esta foi no camarão. Ah, esta foi no camarão. Ah, esta é no camarão. No camarão. Ah, filho, então o que é que és que eu te faço? Ah, eu não tenho a culpa. Elas perseguem-me. Elas perseguem-me. Eu não tenho a culpa. Ah, pois os meus anzões têm olhos. Que eu nem preciso ferrar o peixe, ele ferra-se sozinho. Não. Ah, aí, aí. Eu vou ter que alterar isto, que isto não pode ser com dois... Agora foi na tita. Está melhor, tu vai, já passei aqui. Ah? Já passei... Então, tira-me aqui isto. Então, tira-me aqui. Estão chegando abaixo, não. Está? Puxa-me só a carregar aqui mais... Sim, sim. Olha aqui se pelo picar numa rainha. Assim está bom? Ya. Esta fechida. Deixa-me ir ali abaixo. Marri? Está abrindo? Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui os perdões das rainhas, os olhares aqui. O quê? As rainhas, os olhares ali. É sério? Olha ali, olha ali. É brincar. Olha ali. Fala sério mano, olha aqui os perdões, olha aqui. Olha ali, tem um desamor do lado de elas aparecerem. Olha ali, olha ali. Não acaba indo. O quê? O quê? O quê? O quê, a gente mou. Olha aqui, é de r Algarela. É 2 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou na hora em que deu-lhe mais bem feliz, se você não dá para a perna, não dá para a perna. Acho que sim. Acho que sim. Estou a tomar. Se estás num estado em que não vale a pena, não vale a pena. Onde é? Onde é a necessidade? Tens aí um saco de peixe, já te divertiste. Agora ainda tens que ir amanhã a esse peixe todo. Vai, vai, tens que ir amanhã ao peixe hoje. As coisas estão a puxar os óculos para cima. Vamos lá, cafezinho, na caneca dos filhacos. Vamos lá. Oh Beto, o peixe, Beto. O peixe. Está agora. Já vais embora? O peixe. Olha, atacou-me aqui uma coisa pelo caminho, olha. Agarrou-me um peixe pelo caminho. Vai ser uma sevelha, há quase certeza. Uma sevelha, há quase certeza. Uma sevelha, há quase certeza. Uma sevelha grande. Olha lá. Grande, olha para ela. Agarrou-me um peixe pelo caminho, mano. Ai, abre. Você não sabe-lhe agora? Agarrou-lhe o caminho, mano. Isso aqui é pior. Se é isso eu não consigo de voltar a minha caneca. Estas são as capas que são as capas, ai, vai-te até despegar. Está quieto, está quieto. É, não é? É. Ei, pessoal, mas essa velha, man. Olha a boca disto. Bora, bora, para dentro d'água. Vai ela. Olha, se calhar eu estava ali à borda. Oh, coitadinho. Estão passando? Oh, coitadinho. Desculpa aí, pescador. É, me a tirar a sardinha. Olha, desculpa aí, pescador. E eu estás a tentar mentalizar. Olha lá, pica. Olha lá, pica, pessoal. Olha lá, pica, maldinho. Olha lá, pica. Um, pica, pica, pica. E aí, pica. Ah, pica, pica. Ah, pica. E aí, pica. . . . . . . Vamos lá. Elas continuam achando também, vamos continuar aí nelas Não há mais vizinha 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, como vocês têm estado a ver, têm estado a sair aos peixes ao longo do dia, o Fábio já foi embora, ele estava cá desde muito cedo. E então, fiquei cá eu mais um bocado, visto que eu comecei mais tarde, ele começou mais cedo, ainda não tive oportunidades de mostrar. Estou com duas qualidades de camarão, camarão normal congelado e estes camarõezões grandes, corto-os em bocados e vou pronto. E é isso, vais fazendo umas escadas de amejo, vais fazendo umas escadas de camarão, às isolamento de uma sardinha também. E pronto, isto também é mais um bocadinho, daqui a bocado está na hora de ir para casa. Vou ver se tirava só mais duas ou três, vamos ver, caçado. Elas às vezes não iam aparecer de nada. 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 Opa! Est meine spine é morro! Opa! Estão se morreu! Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Não foi mal. Levo 29. Não sei quantas tenho sinceramente, não faço a mínima ideia. Eu contei que tinha que lavar cada metro e estava cheio de sangue. Eu agora quando chegar a casa é que vou tratar. Tirei retiradas fora, pôr um plástico no chão. Estava cheio de sangue. Essa mulher vê aqui um cheio de sangue. É um desatino. Andei ali a apanhar um bocado de lixo. Aquele amigo desistiu, pô. Ele já estava desde as 5 da manhã. Ele já estava desde cedo que ele veio para apanhar o lugar. Que é a merda que eu quero largar. É uma garrafa. Ele veio para ir de manhã cedo que era para apanhar o lugar. E se tivesse trazido mais casulo? Houve ali uma altura e estiveste sempre a dar elas. Não me deixaram comer, pô. Houve ali uma altura que não tinhas descanso. Você estava-te a ver? Eu fui agora no fim do casulo. E foi no início na amejoa branca. Era assim que lá tocava. É? Assim que lá caía. Pumba, 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 pumba. Terrível, pá. É um bicho do carasas. Olha, apanhei-as com ligueirão, apanhei-as com tita. Com tudo, pá. Apanhei com sardinha, apanhei com amejoa branca. Eu sei lá o que é que eu... É um bicho do camando. Ainda apanhei uma boa sevelha. Apanhas? Estava a falar contigo. A sovelha, quando estás a puxar, a cagás a prende. Eu estava a falar contigo, não sei o quê, não sei o quê. Assim... Olha, eu assim para o outro. E ele estava a passar o meu assim. Queres ver que vem aqui uma sovelha? É. 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 Acabou o nosso dia de pesca, pessoal. Não correu nada mal. Apesar de não ter encontrado aquilo que eu queria. Mas também não levava, se calhar, os discos indicados por isso. Apesar de levar muita coisa. Ah, cansado. Mas pronto. Foi aquilo que vocês viram. Não deu para tirarem muito peixinho, muita rainha. Muito peixe para pôr na grelha. Sei que há muita gente que é um bocado fora das rainhas. Mas nós lá em casa adoramos comer. Toda a maneira efetiva. E elas que venham, o que a gente quer é mais. É isso, pessoal. Obrigado por nos acompanharem. E estamos aí de volta à carga. À procura dos peixinhos. À procura de fazer uns vídeos de uma maneira para vocês. E é mais do mesmo. Vilares do Tejo. Um abraço. E até. Uma próxima. Bora, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.